Música Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 4 perfumes que eu considero que tem muito cheiro de casas esotéricas Você imagina mesmo um ambiente cheio de incenso, aqueles palitinhos ou então aquelas velas e tal, perfumadas Um ambiente assim, bem zen e enfim, acho que quem já entrou nessas casas pra comprar alguma coisinha, enfim, vai saber do que eu tô falando Eu vou começar com esse aqui, que pra mim é o que mais tem esse cheiro, que é o Poison da Dior O Poison da Dior, gente, ó, é importado, né? Porém tem inspirados nesse perfume, tem na Rennes Eu gosto muito porque eu sinto um adocicado aqui nesse meio, então ele é um adocicado que não fica infantil Por ter essa coisa de incenso misturado Luma, esse cheiro de incenso vem de que nota? Não sei, gente, eu não sou nenhuma perfumista, nunca fiz, tipo, esses cursos de nada Não sou nenhuma expert nisso Eu apenas testo e vejo, ah, esse aqui tem cheiro doce, dá pra criança usar Ah, esse aqui já é um pouco mais sensual, os homens elogiam E aí eu sei o que é pra noite, pro dia, o que incomoda, o que não incomoda e vou dando dicas assim Mas eu apenas uso, né? E digo pra vocês o que eu achei Mas eu não sou nenhuma perfumista, não Enfim, não sou nenhuma profissional de perfumes O Poison, gente, ele tem aquele cheiro que se você prefere aqueles perfumes com cheiro de banho tomado Ou aquele doce mais gourmand, que são aqueles com cheiro de pudim, de sobremesa Esse aqui não é pra você Esse é um perfume diferentão, que chama atenção, de personalidade forte Eu acho que, assim, eu tenho muitos amigos assim, né? Porque eles vivem nessa vibe, eles gostam, tipo, de filtro dos sonhos, de meditar De incenso, dessas coisas, né? Pra relaxar, enfim Eu acho que combina com esse tipo de pessoa, né? Essa pessoa mais zen Eu gosto Eu acho que se não existisse tanto preconceito As pessoas também teriam muito esses incensos de palitinhos em casa Eu acho que fica lindo no ambiente Eu acho que o ambiente fica com cheirinho muito bom Mas, realmente, não é todo mundo que gosta Porém, tem bastante gente que gosta também E finge que não gosta por conta do preconceito Que eu nem sei por que que existe Eu gosto, porém, eu prefiro essa fragrância no ambiente do que em mim Por quê? Ah, então você não gosta tanto Você quer botar no ambiente, não quer usar Porque não combina com a minha personalidade Não combina comigo Tá? É um perfumão Chama muita atenção, gente Então, tem que ter, né? Muita personalidade pra usar Ó Ele tem um leve adocicado Que eu acho que é o que faz muita gente se apaixonar por ele Dizem que ele lembra muito o absinto da água de cheiro Porém, nunca experimentei, mas pretendo O absinto da água de cheiro Já teve uma propaganda falando que ele era pra maiores de 18 anos Então, vocês já entendem, né? Mais ou menos, qual é a intenção dessa fragrância Outro que chegou pra mim tem pouco tempo, né? Eu mostrei pra vocês É esse aqui Ulrich de Vahens Paris O nome dele é Vahens de Oriente Do Oriente Acho que é assim que se fala Rubis Não sei bem como é que pronuncia Mas eu deixo aqui, ó Pra vocês darem aquele print e procurarem Esse aqui Ele é classificado como O de Parfum E ele veio do site da Maquedecante, tá? Lembrando que importado você encontra lá na Maquedecante também Esse aqui Ele também tem esse toque Esse toque De casas esotéricas Né? Que quando você entra você já sente aquele cheiro bem Né? Do local Porém Ele é mais usável Do que o Poison O Poison é bem misterioso Bem Né? Aquela coisa mais É... Envolvente Mais sensual Mais quente Esse aqui Já dá pra você usar no dia a dia Porém Ele também tem um toquezinho assim De casas esotéricas Eu gosto porque eu sinto em evidência aqui Uma fruta Muito gostosa Que eu não sei qual é Mas é gostosa É meio docinho assim E enche minha boca de água Então eu considero Na minha opinião Pro meu gosto Esse aqui mais gostoso Né? Do que o Poison Enfim, né? Que bom Que eu gosto do mais barato O outro, gente Que eu falei recentemente Pra vocês Foi esse aqui Ilia Duo Da Natura É um lançamento Recebi um monte de comentários De gente falando que odiou Eu não odiei Eu achei Que a mesma casa esotérica Que tem nele Tem nesse aqui É muito parecido Parece que eles usaram O mesmo incenso Sabe? Só que esse aqui É mais puxado pro doce Por o melado E esse aqui É mais puxado pro frutal Porém Ambos têm Aquele cheirinho de incenso Que lembra Casas esotéricas Esse aqui Eu acho mais pesado Então, dias frios Ou à noite Ou naquele momento Mais especial Enfim Porque se você for Sair por aí Um monte de gente Ambiente fechado Talvez você incomode Algumas pessoas Ou até você mesma Eu sinto um cheiro de xarope Nesse perfume Tipo, absurda Que eu acho que é Porque eu sinto mel Também, né? Talvez gengibre Própolis Eu sinto essa misturinha Aqui dentro E você imagina Fumaça Enfim Ele tem sim Esse toque, né? Que se fosse o Ítalo Pereira Ia falar que é um perfume Macumbão Não sei se vocês já viram Pra quem não segue O Ítalo Pereira Ele tem canal aqui no YouTube E ele fala Tipo, bem No popular mesmo Então Ele fala que Esse tipo de perfume São perfumes Macumbões Ó Esse é o Ilia Dua Eu gostei dele, gente Não vou desapegar Eu gostei Eu acho que é pra um momento especial Não é o tipo de perfume Que dá pra você usar Todos os dias Embora se você mora Numa região fria Eu falo isso Porque eu moro no Rio Então é difícil, né? Mas se você mora Num lugar super frio Talvez dê sim Pra você usar no dia a dia E por último Mais um da Dior Mas não achem Que todos da Dior São assim Porque o Poison Girl Não é Poison Girl Unexpected Não é O Pure Poison Não é Então não achem Que são todos, tá? Esse aqui é o Epinólic Poison Eau de Toilete O Eau de Parfum, gente Parece mais ainda Com casas esotéricas Tipo Muito mais Porque tem muita fumaça Uma coisa muito misteriosa Naquele perfume Ele é realmente Um perfume envolvente Que deixa você Se entender muito bem Sabe? A personalidade De quem tá usando O que a pessoa quer dizer Com aquele cheiro É um negócio bem Diferental Já o Epinólic Poison Eau de Toilete Isso tudo que eu falei É do Eau de Parfum O Eau de Toilete Tem a fragrância Completamente diferente É a baunilhada Mas a baunilha Desse perfume Não é a baunilha infantil Não é a baunilha De bolo Não é aquela baunilha Que dá vontade de comer Não é Pelo menos eu não acho Tem uma menta Aqui misturada E a baunilha É uma coisa que lembra Um pouco de remédio Algumas pessoas mais chiques Falam baunilha medicinal Eu falo que tem um cheirinho De remédio E ele tem um negócio Diferente também Que me fez Odiar esse perfume A princípio Acho que tem resenha No canal falando Que eu detestei Quando eu comprei Eu quis desapegar Imediatamente Depois eu voltei atrás Muita gente falou Luma teste de novo Dá uma nova chance E aí eu fui recebendo Elogios Enfim Fui maneirando Nas borrifadas E no final Eu acabei gostando muito E continuo com ele É o mesmo que eu comprei Na primeira vez Ele é de 50ml Em compensação Ele tá bem cheinho Acho que ele tá É ó Dá pra ver? Aqui pra mim Dá pra ver Eu usei até Bastante dele Ele não é tão esotérico Ele não é tão Quanto o Ilia Duo Ele não é tão Tão forte Tão incenso Quanto o Poison Mas ele também tem esse toque Só que é uma coisa Mais sutil Mais delicada Mas tem também Então cuidado Pra quem compra esse Que acham que é pudim Que é gourmandzão Porque é considerado gourmand Sim Porque dependendo da forma Que ele desenvolva na sua pele Ele pode ficar uma baunilha Bem cremosinha E tal Mas ele tem um toque Sim Que deixa o perfume Mais adulto Né? E mais assim Misterioso É Hypnoric Poison Eau de Toilette Eau de Parfum Se você quiser mais mistério Se você quiser Mais toque De incenso De casas esotéricas Você leva O Poison Ou então O Hypnoric Poison Eau de Parfum Tá bom? Ó Então São esses Os importados Que vocês encontram Na MAC Decant Esse aqui Vocês também encontram Na MAC Decant Que é o Varins Doliens Ruby Eau de Parfum E O da Natura Vocês encontram Lá no site Da Natura Muita coisa na promoção Lá na Natura Hein gente? Dá um pulinho lá Tem cupom Desconto Luma Maio Que fica mais barato Ainda as coisas Muita gente falando Que tá comprando Lá na Natura Na promoção Com o cupom Fica mais barato ainda Tipo inacreditável Então aproveitem Lá no espaço Terezinha Bordes Que eu deixo sempre No box de informações Se for em outro Outro espaço Da Natura Não pego o cupom Então é isso Ah Tem um outro perfume Mas eu não tenho aqui Que é o Hagba O Hagba também Tem muito cheiro De casas esotéricas Eu já tive um decante dele Tenho vontade de ter Do vidro grande Mas eu acabo dando Prioridade pra outros E deixando pra comprar depois Mas ainda pretendo ter Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Gente Tchau, tchau